É claro que existem os desafios tecnológicos, não tenho a menor dúvida. Mas vamos, assim, fatiar o gorila. A primeira coisa, esse processo que nós estamos utilizando, ou seja, de fazer em paralelo, ele é comum em outras marinhas, em outros projetos dessa natureza. Ou seja, a gente não começa o projeto do submarino somente após ter terminado, vamos chamar o labgênio, que é a planta nuclear em terra, que testa a planta nuclear embarcada. Então isso é um processo comum, que ocorre em outras marinhas também, ou seja, que a coisa ocorra de forma paralela. Eu diria para o senhor que o programa nuclear, ele teve um período, nos anos 90, sobretudo, e nós sabemos, um estágio que nós chamamos de estágio vegetativo, realmente, por falta de recursos mesmo, foi na década de 90. Mas depois disso, e a partir do PROSUB de 2008, o programa nuclear vem tendo todo o apoio orçamentário, e, digamos assim, da ADG lá, da diretoria geral, porque realmente ele é fundamental. A gente não pode prosseguir com o projeto do submarino do Álvaro Alberto, o submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear, e parar o programa nuclear, porque não tem sentido a gente ter um carro sem motor. Então, é claro que a gente continua seguindo em paralelo e dando importância para os dois programas. ocorre que existe um cronograma integrado, que está sendo cumprido, e que está no trilho, sem problema nenhum. E nesse cronograma integrado, a gente tem o Labigene seguindo, com a sua fase de criticalização, etc., etc., e, ao mesmo tempo, a construção e o projeto detalhado que continua do submarino, seguindo aqui, juntos e integrados. Existe o desafio tecnológico? Existe, sim. Mas eu posso assegurar, e até para quem não acompanha, é claro, como quem está ali no programa, acompanhando diariamente e tal, tem o sentimento, tem a impressão, e eu digo isso como marinheiro, que eu não sou engenheiro, eu sou marinheiro também, e acompanhava de longe o nosso programa nuclear, o nosso ProSub, e depois passei a acompanhar de dentro. E eu posso garantir que ele, os desafios tecnológicos, são menores do que a gente imagina, do que a marinha, do que a plateia aqui, a nossa audiência imagina. Porque o nosso projeto de planta nuclear, um dos projetos, a parte do elemento combustível, está encerrado, já encerrou, nós dominamos o ciclo do combustível, sabemos, sabemos qual é o combustível. Temos o reator, o reator do Labigene, ou o reator em si, está pronto, está feito, pronto. Lá em Aramar, o elemento combustível, da mesma forma. Então, a gente está agora montando esse elemento combustível, com a sua parte, a parte montagem eletromecânica, etc., que vai estar sendo feita pela ICN, está sendo montada aquela panela de pressão, lá no Labigene. E depois vai ser montada a montagem eletromecânica daquilo tudo, o sistema de controle que foi feito por uma empresa que participa, inclusive, também, a ATEC, que participa do consórcio Águas Azuis. Então, isso tudo está sendo feito já, e, posteriormente, será feito para o submarino. Existem desafios tecnológicos ainda? Afirmativo. Mas são desafios que nós estamos fazendo diariamente, não é nada, digamos assim, impossível de ser ultrapassado, e nós temos tudo no planejamento, no trilho, seguindo esse caminho. E eu digo, é comum que a gente, por exemplo, comece a sessão de qualificação do submarino, a partir do ano que vem, já encomendamos a chapa, e depois da sessão de qualificação, a gente começa a fazer a sessão Charlie, a sessão C, que é a sessão do reator preliminar, que é a mais importante do navio. Isso é comum. Ao mesmo tempo, a turma lá do Centro de Desenvolvimento de Submarinos, está detalhando o projeto, indo ao mercado, para ver qual o sensor, etc., e tal, que vai compor o nosso submarino. É comum que os projetos sigam assim, convergentes, não em paralelo, mas convergentes, ambos seguindo, ambos caminhando.